Porque o Dia Internacional do Consumidor, o Procon aqui de Três Lagoas, esteve na praça, esteve não, está na praça, senador Rami Stebert, com o projeto Procon Itinerante. O Dia do Consumidor foi criado para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor, não apenas entre as pessoas que consomem, mas também as empresas e as lojas também, que lembrem do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores. O atendimento começou às 9 da manhã e vai até às 15 horas desta sexta-feira. E o objetivo do Procon Itinerante é facilitar o acesso às informações, reforçando os direitos e deveres do consumidor. O projeto é um pedido do prefeito Ângelo Guerreiro para ampliar o acesso do Procon para a população. O lançamento será no Dia Internacional do Consumidor e após isso será realizado evento toda semana em diversos pontos da cidade. Então tá aí, né gente? Isso é muito bom para todos nós consumidores e lembrando que nós temos direitos e também deveres, né? Então não vai só pensar nos direitos não, nós temos deveres também. Muito bacana, parabéns aí para o Procon aqui de Três Lagoas.